O que as pessoas comem afeta o meio ambiente e também é um problema de saúde pública. Nós temos um sistema hoje alimentar que guia as coisas que nós comemos, que induz pela propaganda, pelo preço, é mais barato. Então, você compara o preço de uma fruta ou de uma salada com um hot dog e vai ver enorme diferença. Essa comida de ultraprocessado, de produtos processados, está levando hoje a uma verdadeira epidemia de obesidade. Nós temos hoje no mundo mais gente obesa do que faminta. Mais de 15 anos se passaram desde que José Graziano da Silva ajudou o governo federal a implementar o programa Fome Zero. O agrônomo que acaba de deixar a direção geral da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, responde sobre hoje com um misto de humor e tristeza. Nós estamos vendo um reflexo de uma falta de controle do que é um produto saudável, uma dieta saudável. Não há normas, não há recomendações, há, mas não são seguidas. Há um guia de alimentação saudável no Brasil que é uma referência mundial. Mas ninguém segue, nem mesmo o governo brasileiro. Então, isso tem que ser fiscalizado, isso tem que ser implementado. Para a gente ter agora, precisamos ter um programa Gordo Zero, como eu digo, que é muito mais complicado, muito mais difícil de fazer do que o programa Fome Zero. José Graziano foi conferencista da abertura do Fórum Permanente que lança a seguinte pergunta. Sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis são possíveis? O sistema alimentar, na verdade, ele engloba todo, desde a produção até o consumo. Então, todas as etapas nas quais os alimentos passam. Inclui a produção, a distribuição, o comércio varejista, as diferentes vertentes, feiras, mercados, supermercados. Inclui o consumo, então o consumidor que vai nesses lugares comprar, até o prato de comida. Organizado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alimentação da Unicamp, o Fórum debateu a explosão do consumo de alimentos processados, ultraprocessados e até mesmo artificiais. As responsabilidades do poder público, regulamentação e ações para lidar com a obesidade e os impactos ambientais relacionados aos alimentos. Há hoje uma compreensão de que um determinado padrão de consumo que nós tivemos nos últimos anos vem causando problemas, seja problemas na área de produção, problemas ambientais, expansão desenfreada da produção, uso de insumos que não são bons para a saúde e pelo lado do consumo nós estamos consumindo excessivamente produtos que não são saudáveis. É muito importante a gente discutir o papel do Estado. Não é possível a gente imaginar um sistema de produção e consumo de alimentos só na base das escolhas pessoais. O Estado tem que orientar de alguma forma, através de incentivos ou desincentivos, determinados comportamentos de consumo. Os prefeitos têm muita oportunidade de iniciativas, tipo Feira do Produtor, Feira do Consumidor, valorizar os produtos de estação, reduzir o desperdício com centrais de abastecimento, merenda escolar. Enfim, há uma série de programas e iniciativas que as cidades podem liderar e ser vanguarda nesse processo de busca de uma alimentação mais local e mais saudável. Do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde Pública da Universidade de São Paulo, essa pesquisadora desenvolveu uma tabela com indicadores de impactos ambientais de acordo com a dieta consumida por brasileiros. Com essa estruturação nova, nós temos possibilidade de fazer várias avaliações. Então, a primeira delas, a mais simples, o número que todo mundo quer saber, é qual que é a pegada de carbono, a pegada hídrica média do consumo do brasileiro, no Brasil todo. A gente conseguiu verificar que, ajustando a dieta média dos brasileiros para uma dieta saudável, já haveria uma redução bastante importante nos impactos ambientais sobre o clima ou sobre a água. Nada vale a gente ficar discutindo só a produção, a gente tem que discutir a distribuição e como esse alimento chega à mesa do consumidor. Então, é evidente que, com o aumento de renda que as pessoas estão tendo nas cidades, há um espaço para consumo de alimentos mais saudáveis, há espaço para se transformar essa relação do campo para a mesa. É preciso a gente discutir não só a agricultura e o consumo de alimentos, mas toda a cadeia produtiva.